...ocupar espaços juntos, porque eu acho que a gente tem um caldeirão criativo muito grande na cidade, fervilhando, e a gente se vê um pouco tocando sempre nos mesmos lugares, um pouco sem saída, um pouco refém do mercado, dos produtores. Então, peraí, vamos se autoproduzir, mas vamos se autoproduzir levando a galera com a gente, vamos coletivizar esses processos. Música Por um momento, moradia, Já abri portas, poros e porões A ponte, minha casa, ao longe A ponte, minha casa, ao longe Por um momento, tal a luz Eu já abri quartos, janelas, panelas Desmonte minha vida, rofom Desmonte minha vida, rofom Tchere tchere, apaga a luz pra gente ver Tchere tchere, apaga a luz pra gente ver Tchere tchere, tchere tchere, tchere tchere, tchere tchere, apaga a luz Por um momento, por um momento De mais panelas, alore, tchere tchere, tchere tchere tchere, apaga a luz pra gente ver E vem, apaga a luz pra gente ver Apaga a luz La laia, 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 laia Tchau, tchau. Apaga a luz pra gente ver e vem Apaga a luz pra gente ver Apaga a luz pra gente ver Abandonamos nossas máscaras Por um momento não seremos ninguém Obrigada.